Quando o tempo começa a mudar, o jeito é encontrar formas de se aquecer. Eu venho para o prazo tomar um chimarrosinho quente, que é muito bom. Traz o cachorrinho para pegar um sol. Segundo meteorologistas, a massa de ar frio que está no Rio Grande do Sul é bem intensa. Por isso, o outono já está com cara de inverno, mudando o figurino de quem anda pelas ruas. Ah, umas 4, 5 peças de roupa, blusa, bastante casaco, coisa. Bem... E o frio chegou ao estado mudando também a paisagem. Em Barão de Cotegipe, na região do Alto Uruguai, o dia começou com a primeira geada do ano. E tem outro fenômeno, o que inibe a formação de nuvens e influencia diretamente na temperatura. No final da tarde, no pôr do sol, como não tem nuvens na atmosfera, a gente perde radiação de uma forma muito rápida. Com isso, quando o sol se põe, a gente tem essa perda radioativa muito grande e a temperatura, ela inverte rapidamente. Então, o início da noite fica bem frio. E aí, na manhã seguinte, como a gente está na estação de outono, até o sol voltar a aquecer a atmosfera, em torno das 10 da manhã, a gente tem, então, uma noite e uma madrugada muito fria no estado. Essa é a primeira semana do ano com registro de temperatura mais baixa no Rio Grande do Sul. E a previsão é que o frio siga mais intenso à noite e até congeada. Durante o dia, o tempo fica ensolarado e com temperatura mais amena. E essa oscilação de sol e frio provoca o tal efeito cebola. Quem sai cedo de casa sabe bem o que é isso. Que horas você sai de casa? Tu sai cheia de roupa, depois tira, depois bota? Como é que é, por favor? É isso daí, eu saio de casa às 6 horas da manhã, 6h30, chego aqui no centro com frio, atravesso aqui a praça sempre com frio, com o casaquinho e agora na volta sempre com o casaco na mão, normalmente, vai tirando a roupa. Embora a massa de ar frio perca força, a partir de quarta-feira, a atmosfera ainda estará muito seca. E isso deve manter as temperaturas baixas em todo o estado. Mas sempre tem uma receitinha para deixar a mudança de estação mais leve. Olha, eu sempre costumo fazer uma sopa, às vezes um caldinho, um vinhozinho também ajuda a esquentar.